Gente, eu vim aqui comprar esse cachorro, brincadeira Gente, a gente vai para o passeio de alimentação por quê? A gente vai comprar o sorvete aqui, gente Gente, desistimos, agora a gente vai para o passeio de alimentação dele Porque a gente quer sentar Gente, olha o capim amargo Tamo chegando